Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre aceitação e felicidade. O que tem a ver com aceitação e felicidade? Você está vendo que o tempo está mudando, tem muita chuva, calor, frio... E parece que não tem mais a certeza. Principalmente a mudança de tempo. Eu já tinha falado em outro vídeo, sempre estou falando que o tempo, seja calor, seja frio, são obras de Deus. Não tem a ver com a gente. A gente não consegue fazer nada sobre isso. Então, a irritação, a primeira coisa, aceitação, não aceita como corruptos, como pessoas mentirosas, pessoas de má fé, não. Aceitação é aceitar a natureza. Aceitar coisas de Deus, como calor, frio, chuva, vento... Essas, quando vai acontecer, o que vai acontecer, não é da nossa conta. Então, essa aceitação no dia a dia é muito importante. Então, de repente é muito quente, fica muito frio... Quando você não aceita, o que acontece? Quando você não aceita, você cria uma irritação. Na área do cérebro, o cérebro foi feito para sobreviver. Quanto mais você se irrita, o cérebro registra mais a importância disso. Então, quando você se irrita, você não aceita o calor. O corpo não vai seguir tolerando esse calor. Porque você se irrita, o corpo está esperando que você resolva. Só que você não resolve o calor. Então, o que é? Você liga o ar condicionado, liga o ventilador... Tudo bem, você toma sorvete, tudo isso é externo. Você está falando a reparação, a compensação pelo externo. E o que o seu corpo pode fazer? O seu corpo foi feito para tolerar calor, frio, perfeitamente. O seu corpo é muito mais inteligente. Só que quando você se irrita, o seu corpo não faz esse trabalho. Por isso que a irritação, aceitação é tão importante. O que acontece? Quando você se irrita, o seu corpo paralisa. Você está irritado, logo você resolve. Então, isso é muito diferente. Quando você aceita, o seu corpo começa a funcionar. Calor, frio, não é nada demais. O seu corpo foi feito para isso. Você não vai se sentir tão mal com a temperatura. Tudo bem, calor ele transpira, frio ele contrai. Você vai encontrar o seu equilíbrio. O corpo está tentando fazer equilíbrio. Você não deu tempo para esse equilíbrio, porque você começa a reclamar. Então, você precisa acostumar para o corpo criar esse equilíbrio. Acostumar. Esse é o primeiro ponto negativo, que é a não aceitação. Não é? A segunda questão de você não aceitar, você começa a criar uma área de irritação no seu cérebro. Você começa a alimentar essa área. Não é? O que acontece? Ah, você não irrita? Eu irrito também, mas vou tentar controlar para não irritar. Quando você está irritando, você está alimentando uma energia negativa. Uma área do cérebro começa a ativar. Costuma começar a ativar, ativar, ativar... E você começa a aumentar essa irritação. Então, começa a modificar o seu cérebro. O seu cérebro começa a ficar diferente. Você é uma pessoa super irritável. Depois, ela amplia. Qualquer coisa você irrita. Tem coisas que você tem razão. Mas, tem coisas que você não tem razão. Como chuva, calor, frio, nevar... Essas não são da nossa conta. É conta de Deus, conta da natureza. Você não tem que se irritar com essas naturezas. Então, a citação começa por aí. Se não, você modifica. Além de você não funcionar no seu equilíbrio, o segundo ponto pode modificar o seu cérebro. Se modificou, você se tornou uma pessoa muito chata. Uma pessoa chata, insuportável. Se irrita com qualquer coisa. E nunca vai ficar feliz. É difícil ficar feliz com uma pessoa irritada. Tudo aquilo que é contra a sua expectativa, você fica irritado. E qual é a sua expectativa? Até não é coerente. Você quer ficar 24 graus constantemente? Só chove a noite? Não atrapalha nada em você? Isso é impossível. Então, esse tipo de expectativa é uma ficção científica. É impossível. Você acha que todo mundo tem que tratar você como príncipe. Não irrita. Tudo que você quer sai na hora. Você não espera. Não precisa... Não tem como. Nem Deus criou o mundo assim. Você plantar tem que esperar tempo para crescer a planta. A coleta vem tarde. Você quer cozinhar, você mesmo tem que lavar, cortar, cozinhar e montar a mesa. Sentar para comer. Não tem que tudo que você quer, tem que vir ao imediato. Isso já não existe. Tudo é fácil. O mesmo McDonald's, comida fácil, comida fácil não tem tanto sabor. O mesmo fácil, também por trás desse fácil, tem um custo alto. Não é? Tem muito conservante. Você também tem que trabalhar muito para conseguir isso. Então, não são comidas saudáveis. Nem todos você pode fazer fast food. Então, nessa situação você vê como você criou você mesmo. Você modificou. Você é tudo o que você pensa. Tudo o que você sente, tudo o que você come. Então, o comportamento seu pode mudar o seu cérebro. E posteriormente, mudar o seu caráter até. Costuma. Você se torna uma pessoa ruim. Tanto pensar e agir. Não é? A pessoa fala, ah, eu já sou muito irritado. Eu mesmo crio veneno do nada. Como que eu faço já? Então, começa a meditação. Começa a entender que eu não tenho o direito de ficar calmo. Ficar nervoso. Não é irritado. Eu renuncio. Eu renuncio às coisas de Deus. Às coisas da natureza. Calor, frio, chuva, vento. Eu renuncio. Eu aceito. Então, começa essa aceitação. Quando você começa essa aceitação às coisas da natureza... Você começa a sentir melhor na sua vida. Obrigado.